Mano, e esse maluco, velho? Esse maluco é um artista, velho. Você liga o que ele vai fazer, mano? Desenhou aí na cara dele, aí pegou uns pelinhos, mano. Meu suspeito, esses bagulho, hein, velho? De onde você arruma esse bagulho aí? Eu queria saber, mano, de onde que eles pegam esses cabelos aí pra colar na cara? Mas se liga, mano, como vai ficar super natural a parada quando ele finalizar. E o maluco, ó, na paciência ali, ó. Tem a paciência de um barbudo. Isso aí, mano, não pode negar a barba desse cara aí. Já nasceu no coração, porque a barba nasce primeiro aqui, ó, no coração. Depois ela vem aqui pro rosto, tá ligado? E do maluco já dá pra ver que ele tem a alma de barbudo, mano. E se liga, ó, diminuiu até a testa, irmão. Ô, eu queria fazer esse bagulho aí, mano. Só fico meio com medo de pegar esses pelos aí, que eu não sei de onde vem, manja. Aí, ó, cê é louco. Aí agora só dá aquela paradinha. Cê é doido, mano. Pegou até a escova de dente, mano. Ô, o maluco tem vários apetrechos aí que ele usa. Diferenciado. É um artista, né? Não, mano. Aí, ó, cê é louco. Mamorão, mano. A autistima do cara.